Hoje à noite, bola rola, Atlético recebendo o Tolima, ganha o jogo 2x1, busca de uma das quatro melhores campanhas da fase de grupo da Libertadores. Palmeiras disparou, eu não vou entrar nessa ondinha de pênalti para o Palmeiras, porque eu acho isso desonesto, eu acho desonesto. Mas muita gente mudou a resenha, hein? Muita gente mudou a resenha. Porque quando eu entrava no passado, durante a temporada, principalmente da metade da temporada para o final, que eu falava, mas é claro gente, tem que ter muito pênalti mesmo, está na área do adversário toda hora, com jogada de um contra um, tabelando a todo momento, é normal, o Flamengo foi assim em 20, o Atlético em 21, Palmeiras sobra em 2022, está lá, 15 pênaltis contra 7 do Atlético. Mas o Atlético mudou o jeito de jogar? Sim, mudou. Isso tem relação? Sim, tem. Flamengo também? Também. E o Palmeiras muito antes, pelo contrário, o tempo vai passando, a tendência é de aperfeiçoar e melhorar cada vez mais. Mantenha o treinador, o elenco é muito bom e tal. Ah, mas está falando por que do Palmeiras? Exatamente, porque eu não vou marcar território na campanha pênalti para o Palmeiras, que esse papo é papo aranha, papo de quem não tem conteúdo, não sabe enxergar outras coisas, se não o pênalti. E os de ontem, a propósito, foram, na minha avaliação, corretamente aplicados. Melhores campanhas da fase de grupo, é uma delas que o Atlético quer. Uma das vagas de melhor campanha, uma das quatro. Ô Galante, mais uma vez, um prazer te receber aqui. Já coisa caminho para isso acontecer, né? Derrota do Estudiantes ontem, acho que encaminhou. Aí o Atlético tem que, eu acho, que se jogar como jogou. Por exemplo, o Independiente Del Valle, aí, acho que garante. E aí, sem depender absolutamente de nada mais, além de um bom futebol. Mais uma vez, um prazer recebê-lo aqui, garante. Eu que agradeço aí o convite, poder estar aqui com o Stefano, com o Henrique, amigos aqui, com você. Cara, o Atlético tem tudo para poder confirmar o que a gente já sabia desde o início, quando houve o sorteio da Libertadores, que é se confirmar como o primeiro no grupo. A grande dúvida era se ele seria, talvez, o primeiro de geral da Libertadores. Infelizmente, isso não aconteceu, teve alguns percalços aí no caminho. Mas o Atlético tem crescido de produção cada vez mais, o elenco tem se encontrado. A gente vê o trabalho do Turco começando a aparecer. E eu espero hoje um jogo com muita intensidade. O Tolima vem fechadinho, claro, vai buscar pelo menos um empate para tentar se classificar como o segundo colocado. Mas eu acho que o Atlético tem tudo. A torcida tem que, se puder, ir apoiar. Está frio, né? Preço de ingresso. 25 mil já vendidos, né? Pois é, fica sempre abaixo do que a gente espera, né? Mas a gente sabe, uma sequência de muitos jogos, ingresso mais caro para alguns, né? Frio, televisão passando o jogo, são várias situações. Mas a gente sabe que o Atlético também, quando ele encontra com a sua torcida, a coisa inflama. Então eu espero o Atlético hoje muito bem. Nós vamos falar sobre a escalação. Eu tenho algumas dúvidas em relação a isso. Acho que o Turco pode surpreender em algumas situações. Mas é informação ou opinião? É opinião em cima do que a gente tem visto aí, projetando o caminho do Atlético que ele tem. O que, por exemplo, antes de passar a bola para os demais colegas, o que, por exemplo, você acha que ele pode surpreender? Eu acho que na zaga hoje ele não deve ir com o Natan. O Natan está pendurado com dois cartões, eu acho que ele não vai arriscar o Natan. E quem que ele escalaria na sua avaliação? Eu penso que é a hora dele colocar o Godinho. Porque se ele não colocar o Godinho agora, e aí depois o Godinho vai para a seleção, eu acho que é uma forma até de você dar uma moral para o Godinho. Penso nisso. E falo mais, acho que contra o Havaí, ele também não coloca o Natan. Porque o Natan está pendurado no Campeonato Brasileiro. Se ele toma o terceiro cartão contra o Havaí, contra o Palmeiras ele não tem. Natan, Godinho e Alonso. Ele vai ter só Igor Rabelo e Hever, dois zagueiros no jogo contra o Palmeiras em São Paulo. Então eu acho que ele vai preservar o Natan nesses dois jogos. A minha percepção, o que seria mais coerente pensando no caminho do Atlético para frente. E a volta, eu acho que do Mariano na lateral direita, que para mim é o titular. Saiu por uma ocasião de lesão, né? Então eu acho que dentro do merecimento, você não saiu por queda de produção de lesão, o retorno do Mariano que já voltou contra o Brasiliense. Então você põe o Mariano para correr hoje e deixa o Guga para a lei do Exo no final de semana, né? É, pode ser também. Você acredita na lei do Exo? Eu acredito. É a única que funciona no Brasil. É a única que funciona. É a lei do Exo e a lei da... Pensão. Pensão alimentícia. Ela que eu esqueci o nome da lei. Essas funcionam. Paga não para você ver. Né, Henrique? Você que tem 18 filhos, pode falar muito bem sobre isso. Não, pode agradar. Ô Henrique, deixa eu dizer uma coisa para você. A gente falando de zagueiros aqui, daqui a pouco nós vamos entrar na questão de Rabelo, Hever, que renovou e tal. Mas em especial disso que o Galante acabou de falar, do Godin. Ontem nós travamos uma séria discussão lá no Arena, eu, Gris e Gomid, sobre a questão do Godin. O Gris acha que foi um fracasso até aqui. Eu acho que a palavra fracasso é muito pesada. Eu, dentro das minhas expectativas, trato como decepcionante até o momento. Fracasso não. Decepcionante até o momento. Como é que você avalia, por exemplo, o Galante acha que entra o Godin. Você acha que entra o Godin e você acha que está certo o Turco, caso ele opte pelo Godin? Sim, primeiro eu acho que o termo fracasso é muito injusto, né? Porque o Godin veio para substituir o Alonso e não teve esse tempo porque o Alonso voltou. Então, eu não vejo dessa forma. Eu acho que vários jogadores precisam de um tempo de adaptação. Isso não é mimimi, isso não é frescura. Ele veio de um time que estava mal na Itália, veio se recuperando aos poucos no Atlético, não teve tantas oportunidades. Alguns lances que ele foi culpado, eu não vejo que o zagueiro tem que correr atrás de atacante. Então, eu acho que foi uma falha do sistema defensivo. É claro que ele não caiu nos braços do torcedor, mas isso não quer dizer que é um fracasso. A gente não está chegando no meio da temporada ainda. Só que eu acho que o grande problema do Godin foi a volta do Alonso, que ele não teve esse tempo. Concordo com o Galante, que ele deve ser usado hoje. Por quê? No primeiro jogo contra o Tolima, lá em Baguê, a zaga titular foi ele e o Alonso. E ele também foi convocado agora para a seleção do Uruguai. Perdão. Então, eu acho que essa chance, esse jogo de hoje, o Atlético já classificado, eu acho que o Turco deve utilizá-lo. Concordo com o Breno, que o Natan não vai ser usado nesse jogo, pela suspensão. No domingo, eu não sei, contra o Havaí. Mas hoje, o Turco não vai de Natan Silva. E o Godin tem qualidade, cara. Um cara que já disputou tantas Copas do Mundo, já jogou em tantos clubes europeus. Eu estava na Colômbia, o Everton, e esse cara foi parado por torcedores com camisa do Atlético de Madrid. Então, não é qualquer um. Eu acho que é adaptação e faltou esse tempo. O azar dele foi a volta do Júnior Alonso. É, uma sequência faz bem a todo jogador. Vamos fazer um recorte aqui e falar do Aloysio, Popó, lá no América? É, porque você falou uma coisa aqui. Porque o Aloysio me falou isso. Ou você me deu um gancho. Eu tenho uma idade de bater um papo. Ele falou, Everton, eu preciso de uma sequência de jogos. Os times não estão treinando, cara. Os times não têm treinado. Raramente você tem uma semana cheia, como, por exemplo, o Cruzeiro teve. Raramente você tem. Então, o Aloysio falou, eu preciso de uma sequência e tal. Jogador precisa de sequência de jogos. E, realmente, ao Godin, faltou isso. Mas e aí, Popó, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, obrigado, Henrique, galante, todo mundo de casa. Aí eu vou ser o dono da opinião impopular. Vou ser o chato. Se precisa de sequência, tem um jogo agora de Libertadores. Um jogo importante, mas que não faz tanta diferença para o restante da competição. O Atlético já está classificado. Dificilmente vai perder por mais de dois gols. E deixar de ter essa liderança do grupo. Estar entre os cabeças da competição. Não é a hora, então, de dar sequência para as pessoas que vão precisar de jogar? Não era a hora, por exemplo, de não escalar o Júnior Alonso? De ir com uma zaga, por exemplo, Heber e Rabelo? Já que o Natan não vai? O problema é que o Alonso e o Godin foram convocados. O Alonso, pior ainda, é que a seleção do Paraguai não foi para a Copa. E o Atlético vai ter que ceder o Alonso para dois amistosos do outro lado do mundo, na Ásia. Então, essa questão de sequência não vai rolar esse tempo. Justamente por isso que os dois foram convocados. Então... Mas é, colocar uma dupla de zaga com o Heber e o Rabelo. Deixar o Alonso de fora. Assim como o Turco já pensar em, por exemplo, jogar o segundo tempo com o Dodô no lugar do Arana. Entendeu? Não é um jogo que precisa de tanta intensidade. O Atlético não precisa entrar com força total. Não tem essa necessidade de, ah, tem que fazer o resultado, tá apertado. Então, eu optaria, se eu fosse o Turco, eu optaria por já trabalhar o time pensando nessa sequência de jogos que vai ter sem Arana, sem Alonso, sem o Godin. Então, já utilizar um jogo que vai ser um jogo pegado, um jogo que precisa de ter atenção. Um jogo disputado, mas que não tem tanto peso pra temporada, pra testar e pra dar a sequência que você acabou de falar, que os jogadores precisam. Então, talvez seja a hora de colocar Heber e Rabelo. Tem um peso... Eu também acho que o Rabelo hoje era um jogo pra ele e contra o Havaí eu meteria o Godin. Mas, gente, tem um peso pro Turco esse jogo. Falar que o Turco perder dentro de casa com o Tolima vai ser um resultado normal, porque, por mais que já tá definido... Ah, cara, mas é futebol, a gente sabe como é que é, né? Ah, mas não perde. Não é porque vai trocar o... botar Heber e Rabelo que o time vai cair em qualidade. Mas eu acho que ele vai... É, mas é que ele vem mexendo o mínimo possível, né? Se ele pode mexer em uma posição só, eu não acredito que ele vai mexer em duas. Eu também não. O Rabelo é outro cara.